Eu quero que você hoje se divirta bastante, você hoje que teve uma semana cheia Você hoje que está aí na sua casa, no seu sofá, comendo uma pipoca, comendo um biscoito Aí com a sua mulher, com o seu marido, com o seu amigo, com o seu cachorro, com quem? Com a sua sogra, com o que você quiser Eu quero que hoje você dê boas risadas e hoje nós temos um ótimo programa da cena Hoje o programa está bom Hoje o programa vai pegar fogo Porque vai pegar fogo Olha só, nós temos, nós temos quatro candidatos bons Vocês sabem que a cada semana nós temos dois candidatos que concorrem no primeiro tempo E dois candidatos que concorrem no segundo tempo Os quatro são muito bons E nós temos dois famosos, também muito inteligentes, muito preparados e muito bons E também muito polêmicos Eu quero começar apresentando a primeira, a famosa dessa noite Ela é muito bonita Ela, ela ganhou um milhão de reais já Ela ficou muito famosa, ela é muito polêmica porque ela assumiu que estava namorando uma menina Ela é a Ângeles Borges Ela venceu Ela venceu a fazenda de verão Ela tem um milhão de reais Ela é muito bonita Ela é muito bonita Puxa, ela é bonita e rica, hein? Boa noite, Ângeles Como vai você? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje O que que você fez? Porque Silvia, você já gastou todo? Apliquei, né? Porque se deixar... Aplicou? Muito bem Olha, já ouvi muito falar de você A produção me falou que você ganhou a fazenda Aliás, um abraço aos colegas aí da Rede Record Um abração Parabéns pela audiência E me falaram que você foi uma grande competidora Que você jogou muito bem E que você ganhou de lavada Não foi uma disputa assim Você ganhou ou foi uma ganhadora em contest Aí você ganhou o seu milhãozinho e ficou muito contente, lógico? Lógico Realizada Você estava precisando desse dinheiro ou você já era rica? Não, demais da conta Você era rica demais da conta? Não, precisava demais da conta Precisava demais da conta Entendi E aí você ganhou, ganhou tal, não sei o quê E você aplicou Se você me conhecesse já Você confiaria a mim um milhão de reais ou não? Uai, o que você faz com a Luciana, eu até confiaria, né? Olha que ganhada, que esperta Olha, olha Tá vendo, Luciana Gimenez? Tá vendo, Luciana Gimenez? Tem pelo menos uma mulher do planeta que confia em mim, Luciana Gimenez? Ô, Angelis Você ficou famosa porque você assumiu publicamente o relacionamento com uma garota da fazenda, outra lá, que é o seu nome, que chama? É a Manoela E vocês ainda estão namorando? Não, a gente terminou Terminaram já Você agora está à procura de um romance Ah, se tivesse candidato, né? Mas agora depois de um milhão é mais fácil, né? Vai chover candidato, 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 não sei, não é aqui, eu não trato disso Mas vai chover independente Na sua hora E do outro lado Do outro lado, ele é pastor E ele é também deputado federal Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Palmas pro Marco Feliciano Deputado, muito obrigado pela sua presença Uma alegria estar aqui, Marcelo Eu sei que você também é uma pessoa muito polêmica Você tem muita gente que está aí malhando você E muita gente que também está elogiando A unanimidade é burra Todas as unanimidades no mundo nunca levaram a nada De qualquer maneira, hoje eu quero dizer que você não está aqui pra presidir nada Você está aqui pra fazer Você está aqui Pra quem sabe Fazer uma pessoa Virar sua eleitora pro ré da vida Porque se você der um milhão de reais pra alguém Nunca vai, um cara deixa de votar pra você Quem sabe eu não repete comigo depois Tá bom, boa sorte Eu queria dizer que faz muito tempo Faz muito tempo que eu não vejo tanta gente bonita Num lugar só Olha só Então é um auditório É um auditório muito bonito Eu, eu hoje O meu sonho era apresentar um programa que nem aqueles Lembra aquele programa que o Silvio Santos tinha antigamente Chamava Namoro na TV? Mas não deu certo Eu acho que custava caro o formato Pra ir comprar esse aqui pra eu apresentar Mas eu vejo tantas meninas bonitas Tantos rapazes simpáticos aqui Quem sabe se nós Vão fazer Sair casamentos de Mega Cato Se o senhor me permite Eu vi aquele começo Você falando sobre o casamento No inoff Eu tenho uma oração forte pra casamento Pode fazer Quando eu oro As pessoas desencalham na hora Ora, como é que é? Desencalha na hora? A minha oração As pessoas desencalham na hora Ó, então Se você fizer Deixa eu dizer uma coisa Se você fizer essa oração A primeira coisa que eu faço É me esconder assim Porque eu já casei três vezes Então eu Não quero casar mais não Tá bom já Pra mim tá bom Pra mim tá bom Mas olha, muito obrigado pela sua participação Tomara que você realmente consiga ter o mesmo sucesso A mesma força A mesma polêmica aí Que você tem na sua carreira Não só pastoral Como na sua carreira aí De representante Na Câmara dos Deputados Federal De Brasília Muito obrigado pela sua participação Deputado Marco Feliciano Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Dos Deputados Por enquanto Eleita com quantos votos? Por enquanto Por enquanto? Bom Como se diz Como se diz Na Bíblia O futuro Na Bíblia não Como diz o ditado popular O futuro a Deus pertence A Deus pertence E você sabe Jogando com a Ângeles Nós temos aqui Nós temos aqui Um homem verdadeiramente Que sabe o que é um penteado Esse é o cara Esse é o cara É Renato Mota Palma É o famoso É o famoso Kojak Palma pro Kojak Mas eu tô olhando aqui Eu tô olhando aqui Tem um resto aqui Assim que tá Você não acaba de tudo? Não elimina Elimina tudo Tiro tudo Tiro tudo Rasco tudo Rasco um beijo Mas se você deixasse crescer Você ficava cabeludo que nem eu? Ou mais ou menos Mais ou menos Você tá indo o que? Nada O que que você tá Eu não te tratei bem Uai, eu também Eu não te tratei bem Você tá me humilhando Você tá me discriminando Eu posso dar um pouco de carinho Eu vou fazer a associação Chique, gente Como é que eu fico? Olha eu de franja Olha eu de franja Olha só que espetáculo Veja Que espetáculo Loireiro Loirenda 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 Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Tá vendo? Tá certo Nós estamos com tudo e não estamos prontos É dos carecas que elas gostam mais Dos carecas que elas gostam mais? É verdade isso? É verdade? Você acha um careca assim bacana? Ai, costumo gostar de umas cabeludas, né? Eu fui semear na plantação errada O Renato, você é o que? DJ DJ Você é? DJ DJ? Exatamente É mesmo? Opa! Bacana! Quer dizer que se você ganhar dinheiro Eu vou fazer uma permuta Você toca de graça com uma festa lá De graça? Qual é a sua especialidade? Músicas antigas? Moderninhas? Como é que é? Não, na verdade eu faço Moderninha desastre, né? Eu faço casamento? Mas casamento, formatura, deflante Então é de acordo com o que o cliente quer, né? Ah, é? Isso E você é casado? Solteiro Solteiro DJ solteiro, hein? Olha só Agora imagina o seguinte DJ solteiro e com um milhão de reais Imagina só Olha só, hein? Muito bem Você está aqui com quem? Minha mãe Você está com quem? Minha mãe A sua mãe? Exatamente Cadê a mãe? Olha a mãe do DJ Se você é gargueiro, o que você quer fazer? Eu vou pagar minhas dívidas, né? Está pendurado? Estou bem pendurado Naquela situação alarmante 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 Entendi E... Depois que você pagar o pendura, o que você quer fazer? Aí pretendo dar uma casa para os meus pais, né? Que moram de Aluguel, né? Nós moramos de Aluguel, né? Muito bem Você mora com seus pais, né? Sim Sim Muito bem Investi em equipamento Divulgação, né? Do meu trabalho Equipamento, esse de tocar música Exatamente Muito bem O que que me responde uma coisa Eu sempre que vejo DJ Tem um negócio Que não toca disco Antigamente tinha toca disco Com agulha Tem um negócio que faz Que que é aquilo lá? Não, aquilo lá na verdade é um tipo de toca disco, né? Para DJ eles falam Nós falamos picape, né? Eu sou atualizadíssimo Picape Picape não é um carro que tem uma caçamba atrás Pode ser, mas eu também acho que você não toca disco E por que que faz Ué, 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 ué? Isso aí é É scratch, né? Faz ué Como é que é? Chama scratch Scratch Scratch, é Scratch São direitos humanos da Câmara São direitos humanos da Câmara dos Deputados Marco Feliciano Nós temos Oh 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 Eu tô começando a entender o critério que os caras escolhem aqui Eu digo que a gente recebe 200 mil participações Mas é um louco, não vai? Muito bem Você é candidata? Eu sou Como você chama? Jennifer Truitt Jennifer Jennifer Truitt Jennifer Cruz Truitt Truitt Deputado com ela não tem truitts Não tem truitts Nem nenhum Perfeito Jennifer Muito bonita Obrigada Você fotografa muito bem Olha, dá os olhos dela Olha pra sua câmera lá Olha os olhos dela Se eu tivesse esses olhos Eu estaria em Hollywood Agora Você faz o que, Jennifer? Modelo Já foi Já foi, moça Já foi E agora você fez Agora eu dou tovelinha, né? Pra ser modelo, né? Imagina eu, então Faço modelo de dentadura De prótese Prótese de perna Bengala Cadeira de roda Não Fala, o que você faz? Eu sou cabeleireira É cabeleireira Muito bem Você é casada? Sou casada já há sete anos Casada há sete anos? Sete anos Puxa, cadê o marido? Tá aqui? Tá aí Cadê o marido? Olha o marido Palmas Olha o palmas Que o famoso Padilha É o Padilha Vai pra casa Padilha Bom Se você ganhar o prêmio O que você quer fazer? Dívidas Todos nós temos Todos nós temos? É, a maioria Fala, olha pra mim Não? Que aí você chora Fala pra mim Eu Dívidas todos nós O que mais? Sim, eu pretendo pagá-las, né? Mas O que mais? Eu quero abrir o meu salão Abrir o seu salão de beleza próprio Eu dou, é, é... Eu atendo as minhas clientes Em casa? Na casa delas Ah, é? Aham Puxa vida Vem cá Você acha que com o meu tem gente Se eu fizesse... Como é que chama aquele isso? Ó, o deputado... O deputado Marco Feliciano aqui É um galão, olha Esse cabelo tá de Hollywood também Com o cabelo e seu olho Eu ganho a Oscar Mas você acha que eu deveria botar assim? Eu agora botei o cabelo da Angeles Agora você acha que eu fico melhor assim? Uma peruca? Você gosta assim? Brasil! Palmas pra candidata Brasil É uma... É uma política Você tá vendo, deputado? Que político não tem solo na Câmara, né? Sim Tá vendo que coisa? Elogiou a minha cabeleira aqui, né? Olha, eu espero... Fica bem de cabelo Vai longe, né? Tem que ter uma carreira logo Com certeza eu vou Palmas para a candidata Muito boa sorte Obrigada E compara que vocês ganhem muito dinheiro Obrigada Com certeza Bom Do outro lado Nós temos... Nós temos O Renato Que é DJ Jogando com a Jennifer Que é a cabeleireira Quero dizer que vocês dois são bons Os dois são desenvolvidos Os dois falam bem Os dois tem muitas chances Infelizmente um de vocês dois Vai mandar o outro pra casa Com as mãos a banana Com certeza Qual? Aquele que souber jogar Não é aquele que for mais inteligente Não é aquele que for mais esperto É aquele que souber jogar Qual é a mancada do jogo? Agora é o meu eliminatório As jogadas São só intervalinhos De 30 segundos Cada vez Vocês vão fazer o maior número possível De pontos Vocês podem fazer até 5 Em cada um desses intervalinhos O que que acontece? Quando você está dando a dica E o outro não consegue acertar Você fica insistindo Não insista Pula pra outra palavra Se você pular pra palavra seguinte Ela pode ser fácil Você faz o ponto Quantas vezes eu já falei isso aqui? Um bilhão de vezes Ninguém faz isso Vamos ver se hoje vocês fazem Além disso Além disso A Bombril dá uma colher de chá a mais As 5 primeiras de cada um Tem a ver com o produto Bombril No caso aqui ó É o tanto líquido Vou dar a roupa As sujeiras E mantém As suas roupas Cheirosas e macias Por isso pensem bem Pensem Bom quem? Bom frio é claro Assim que primeiras palavras Tem alguma coisa a ver com o tanto Tá claro? É uma dica a mais Posso começar? Pode Angelis Você quer que eu comece com o deputado Pra você ver como é que funciona? Pode começar comigo Pode começar com você? Começando com a Angelis Então 30 segundos Palavra Valente Já começou? Já Começou? Já, já Vai meu Deus Lava Chão Roupa Lavadora Sabão Ok Vai Outra palavra Outra palavra É Dinheiro Carteira Gastar Economizar Boa Um ponto A Angelis Vamos ver se na próxima ela pega no breu aí Que é essa e não foi bem Um ponto Renato Deputado Marco Feliciano Manda E a Jennifer tenta animar 30 segundos Palavra Já Endurar Roupa Roupa Outra Varal Boa Lavar Tanto Estregar Tanque Moça Enxaguar Enxaguar Pula Lavar Enxaguar Outra Pula Pula Água Tá bom Outra Líquido Dois pontos A Jennifer Um ponto Renato Angelis Agora o Renato vai mandar Você vai tentar adivinhar Presta atenção hein Quando eu falar Começou Quando eu falar Valendo Tá valendo mesmo Tá bom 30 segundos Posso? Posso? A Angelis Tá prestando atenção Sim ou não? Posso ou não posso? Palavra Palavra valendo Alto Baixo Caminho Estrada Encurtar Curto Pula 14 15 Oi Vaca Cor Amarelo Céu Azul Caminho Estrada Encurtar Curto Cortar Pula Pula Pode mais Foi bem Foi bem Foi bem Atalho 4 pontos Caminho O que que é um caminho curto? O que que é um caminho que você encurta? É um Atalho Atalho É um atalho A Angelis estava agora pensando no final Ela já fez Eu estava pensando na ex-namorada dela Ela está apaixonada 5 pontos pro Renato Agora a Jennifer manda E o deputado Marco Feliciano Tenta adivinhar Posso mandar deputado? Perfeito Jennifer você está afiada 30 segundos Palavra já Escova Pasta Tênis Sapato Fio Cadastro Moça É... Pedra Sapão Verde Não pode Pula Escreve Caneta Cheio Vazio Pedra Olha Criptonita Foi bem Foi bem Fizeram 4 pontos Ficaram com 6 pontos Nós estamos com 6 pontos A Jennifer 5 pontos pro Renato Por curiosidade Qual é a pedra verde do Superman? Quem que sabe? Criptonita Criptonita Olha só A Jennifer está meio gibia na casa dela Bom Agora está tudo direitinho Nós vamos embaralhar Nós vamos colocar a Angelis jogando com a Jennifer E o deputado Marco Feliciano jogando com o Renato Os famosos podem trocar de lugar Por favor Agora vamos lá Menina com menina Menino com menino 30 segundos O deputado Marco Feliciano manda e o Renato tenta de vir a 30 segundos Palavra já Esquerda Direita Deus Jesus Mal Diabo Cabelo Careca Cabelo Peruca Sobrancelha Duas palavras Sobrancelha Mante Semente Grão Páscoa Pula O deputado tem a boa de cozinha não Marjelicão Marjelicão Nove pontos por Renato Agora do outro lado nós temos o seguinte Nós temos a Jennifer jogando com a Angelis 30 segundos Você manda em Palavra já Pequeno Grande Marido Esposa Traí Pula Pulou Luciano Hulk Tá certo, não é? Não O que é isso aqui então gente? Não Ai meu Deus Pula 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 Amarelo Verde Outra Azul Corão Ai O nome do Luciano é Hulk O que que tá escrevendo aqui? É Hulk, não é Hulk Hulk é o verde O Luciano, o Luciano, o Hulk ele só é verde Tem tanto dinheiro que ele tem Um é verde e não tem dinheiro Outro é não é verde e não tem dinheiro É verde de dólar Olha o placar aí pessoal como é que ficou Sete pontos pra Jennifer 9 pontos pro Renato Ambos tem chance Agora é o seguinte Quem joga é quem tem menos pontos É você Jennifer Você tá com 2 pontos atrás Se você fizer 5 pontos Você tem 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ele tem 9 Ele vai precisar fazer 3 pontos pra empatar e continuar jogo Então agora é a vez realmente de você ir direito Se você não for direito Se você não for bem Provavelmente você perde o jogo Não posso Ela já tem 1 milhão Eu quero 1 milhão Exato Ela pode, você pode também Com 1 milhão Ela acha que não performa bem Ela dá a metade pra você Você sabe Fora do Mega Senha Com certeza Olha cara É uma moça bondosa Uma moça simpática Com certeza Ela vai fazer isso 30 segundos Nas mãos de Angelis Está O destino de Jennifer 5 só 30 segundos Já estão no relógio Valendo o jogo 5 só Salva na tela Já Boca Tente Trabalho 2 lados Vai Sábado Domingo Pula Água Terra Brota Torneira Chão Pula Umbigo Barriga Acessório Piercing Pula Água Fogo Corrente Fogo 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 É muito É desesperador Você falou fogo o que? Fogo Água Fogo Água Fogo Na sua casa Em vez de brotar água do chão Brota fogo É que você tem um fogo Que eu vou te dizer Viu Era fonte Olha a situação Como ficou Para a cara da tela 9 pontos para Jennifer 9 pontos para o Renato É o seguinte O Renato está jogando agora Com o deputado Marco Feliciano Se vocês Fizerem Um pontinho Você ganhou Vai pro dinheiro Se fizer É zero Zero Continua o jogo Nunca mais você vota No deputado da vida Cara Vai perder o eleitor Vai perder Ele precisa fazer um ponto Posso mandar? Pode Ok Olha Já aconteceu Já aconteceu aqui no Megacent Tá sim E o cara perder Já aconteceu Mas a candidata Precisa ter uma gatiça danada Viu 30 segundos Palavra Palavra já Preso Solto Pulso Braço Pula Grão Milho Pequeno Mostarda Grão Areia Pequeno Mostarda Pula 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 Sapato Sapato Pés Salto Sandália 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 Sandálias Ele não ganhou Ele não ganhou Ele não fez 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 Eu falei que ia acontecer Parece Olha Parece que eu tava adivinhando E você Amiga Amiga Deixa eu dizer Pra você Quero morrer teu amigo Viu Olha Quero ter você Conta ali Não De jeito nenhum Essa Essa aí Olha Agora nós vamos Daquilo que Todo mundo No Mega Senha Gosta Mas quem tá jogando Detesta Pênaltis No Mega Senha Bom Vai funcionar Da seguinte maneira Agora o Angeli Se achou que era duro Agora é lascado Vai acontecer o seguinte No computador Do que começar Vai aparecer Uma palavra Você tem Dez segundos Pra dar a senha O seu parceiro Tem que adivinhar Não adivinhou Vai pro outro lado A mesma palavra Aparece lá A mesma palavra Ela dá a senha Dez segundos Não adivinhou A mesma palavra Volta pra você Tá claro Bom Nós fizemos O nosso sorteio E o vencedor Foi o Renato Palmas Começa Correta Pelo menos isso Você deu sorte Começando O Renato Tenho segundos Parabéns na tela Tchau Lente Dentadura Restauração Prótese Restauração Pivô Amálgama O que é isso Fechar Parabéns Parabéns Vamos conhecer um pouco Um pouco da candidata Que vai concorrer A muito dinheiro Eu quero morrer Amigo dela Vamos lá Candidatos no palco Vamos chamar De novo Aqui A Angelis Que está indo Muito bom O deputado Marco Feliciano Continua aqui E agora Nós vamos falar De quem? Nós vamos falar Do Mega Senha Da Estrela Agora Pra você Que está ligando Agora Nós vamos começar A segunda Eliminatória Do Mega Senha Dessa noite E nós temos Aqui jogando O Gunosco Mais dois candidatos Que já estão no palco E no palco Também nós temos Os dois famosos Dessa noite A famosa Dessa noite É a linda Polêmica Angelis A Angelis A Angelis Ela ficou Muito famosa Porque ela ganhou Na Record Um milhão de reais Ó Se deram um milhão de reais Eu já dei aqui Quatro milhões E seiscentos mil reais Ganhou Um milhão de reais Que é mais um milhão Eu quero Você quer? Agora eu quero dar Pra alguém hoje Aqui, ó Ajudar Você quer dar Pra alguém hoje? Você quer dar Pra alguém hoje? Eu quero ajudar Mas hoje Mas hoje Isso é um programa de família Minha filha Não é Aqui não, né? Não Hoje você pode jogar Você pode fazer um Eu quero ajudar alguém hoje Ela também é polêmica Porque ela namorou uma menina Lá no programa Marketing Tira Foi uma jogada As pessoas fazem Esse negócio aí De marketing Até parece Ah, é? Eu gosto mesmo Gosta Do outro lado Igualmente polêmico Também inteligente Nós temos o deputado federal E pastor Marco Feliciano Que agora Que agora Tá aí No centro De uma polêmica Em Brasília Porque ele é presidente Da comissão Dos direitos humanos De minorias E ele está aí No piloteio Do arado em Brasília Aqui no Mega Senha Nós respeitamos Todos Deputado É mais tranquilo Jogar Mega Senha Ou tá lá em Brasília No piloteio Não quer me contratar Pra vir pra cá não? Toda semana Aqui o programa Não é político Aqui o programa O programa Tem uma aspiração Uma aspiração Eu O departamento comercial Da Rede TV E os patrocinadores Querem que saia Um milhão de reais Hoje a noite Valeu Pra isso nós temos Os dois candidatos Aqui que estão Espetaculares Treinados Eles debulharam Mega Senha da Estrela De um lado Jogando com a linda Angelis Nós temos ele Adriano Boa noite Tudo bem Adriano Tudo joia E você? Tudo tranquilo Primeiramente É um prazer Estar aqui com você O prazer é tudo meu Olha só o homem Palmas pro ar O homem é O homem é carismático Adriano Você faz o que? Eu sou motorista De uma empresa De carros executivos Você é motorista De uma empresa De carros executivos Então o sujeito Chega Um sujeito bacana Assim Chega e tem Seu carro De várias empresas Que de repente Vem pro Brasil Carros blindados Vans Essas coisas todas Olha só Tomara que você continue Cada vez trabalhando mais Muito obrigado Seu negócio Dostere Mas tomara que aqui Nesse país Ninguém precise Andar de carro blindado Com certeza Tem um seguro De cinquenta De cinquenta pessoas Na casa Porque tá acontecendo O seguinte Tá acontecendo o seguinte Os bandidos Tão ficando pra fora E as pessoas Tão ficando presas Dentro de casa E andando em carro blindado Então tomara que a gente Continue com essa política Graças a Deus Bem sucedida A distribuição social Do governo Dilma A gente fica satisfeito De saber que nós estamos Agora atravessando O período de menor Desemprego Dos últimos anos Tomara que continue assim E que a gente Aqui há uns anos Não precise mais Que você possa pegar Os presidentes Em carro não blindado Com a janela baixada Pra os caras sentirem Os alunos maravilhosos Do Rio de Janeiro Principalmente a Marginal Muito bem Muito boa sorte pra você Muito obrigado Quais são suas ambições Monetárias As minhas ambições Como todo mundo Como todo bom brasileiro Pagar as dívidas No banco Várias dívidas Eu pensei que você Posse falar implante de silicone Implante de silicone? Porque aqui eu fiz uma pesquisa A primeira coisa Deu implante de silicone Depois compra a casa E depois pagar a dívida Não, mas eu não preciso não Só se minha namorada Precisar e a gente Cadê a namorada? Ali Olha, sua namorada Pode pegar o microfone, meu amor Como você chama? Alessa Olha que nome muito bonito Palmas pra Alessa Alessa, seu namorado Acabou de questionar Acabou de questionar Se você precisa ou não De plantas de silicone O que você vai fazer com esse cara? Ela precisa Depois eu converso em casa Amigo, eu vou dizer Você não perdeu a piada Ela perdeu a amiga Ela precisa Não, eu Amigo, tá piorando Tá piorando É melhor ficar quietinho Daqui a pouco ela vai torcer contra você Não, jamais Muito boa sorte pra você Muito obrigado, Marcelo Tomara que você consiga um bom resultado Obrigado Jogando com o pastor deputado Marcos Feliciano Está ela Ela É a Fafá de Belém É a filha da Fafá de Belém É a substituta da Fafá de Belém Como vai? Palmas para a Marcos Já falaram que você é parecida com a Fafá? Não Nunca falaram? Você está fotografando Olha a sua câmera lá Olha a sua câmera lá Você é fotográfica igualzinha a Fafá de Belém Você sabe que a Fafá de Belém na minha época Era uma mulher muito desejada Porque ela era uma mulher assim Com curvas que nem você Uma mulher assim como as Vênus e Botticelli Você é casada? Sou Seu marido está aqui? Não Ainda bem Você tem que me pegar de tapa no corredor? O que você tem? Tem filhos? Tenho Quantos filhos? Uma filha Quantos anos? Quatro Pode mandar um beijo pra ela Manda um beijo pra sua filha Um beijo, tatá Ela mandou um beijo na minha filha Muito bom Vamos imaginar Vamos imaginar que você Eu vou ficar de frente Porque eu quando fico de costas De lado assim Eu fico muito gordo Fica de frente Vamos imaginar que você ganha muito dinheiro O que você quer fazer? Eu quero pagar minhas dívidas Você faz o que? Qual é o seu trabalho? Eu sou do lar É do lar O seu marido trabalha fora E você trabalha dentro Aliás Quer dizer que existe um grande erro Em dizer que a mulher do lar não trabalha A dona de casa A mulher que fica em casa lá Malhando com os filhos e tal Trabalha às vezes muito mais Que muita mulher que trabalha fora Parabéns a você aí Você aí que é do lar também Que é do Brasil inteiro Porque essas ó Sua mesmo É verdade Bom, eu sei porque eu sou um bom cozinheiro Eu lavo prato, panela, pó Muito bem também Muito bem, muito boa sorte pra você Obrigada Tomara que você consiga pagar suas dívidas Tá bom? Obrigada Ok Ambos muito simpáticos como sempre Um agora vai jogar contra o outro Atenção ambos Na eliminatória Vocês vão ter Dois jogadores que já sabem Já estão azeitados Em 30 segundinhos Vocês tem que fazer o maior número de pontos Às vezes você marca uma bobeira em uma rodada E valeu o jogo, o outro ganhou Então, veja bem Quanto mais pontos você fizer Maior é a confiança Maior é a certeza que você ganha Portanto Se aparecer uma palavra complicada O que que eles tem que fazer auditório? Lula Pula que nem eu, ok? Mais uma coisa de chato pra vocês As primeiras 5 palavras de cada um São palavras relacionadas com o produto da família Bombril Sempre são relacionadas com o produto da família Bombril Agora, o produto, olha só É novo esse produto aqui, ó É o Pinho Bril Accept Power É o limpador sanitário mais eficiente do Brasil Por isso pensem bem, pensem bom Bombril, é claro As primeiras 5 palavras são uma coisa a ver com o Pinho Bril Accept Power Tá claro ou não? Posso começar? Posso Começa... Ângeles, eu comecei na outra vez com você Quer que eu comece com o deputado agora? Tanto faz Tanto faz Ângeles, manda E o Adem a tenta adivinhar 30 segundos Ângeles Agora vai começar, hein? Eu tô olhando Agora vai começar, olhando agora? Tô olhando Na outra você começou depois dos 20 segundos Posso agora? Pode Você quer que toque um sino de novo? Não, eu tô olhando Palavra na tela já Velho Novo Devagar Rápido Bactéria Sujeira Outro Pula Apartamento Prédio Outro Elevador Pula Cheiro Perfume Bactéria Bactéria Pula Gerne Deputado Marco Feliciano 20 segundos Palavra já Difícil Fácil Sujar Limpar Fraco Forte Pula Ruim Bom Outra Pior Melhor Melhor Vaso Planta Chuveiro Privado Pula Fraco Fraco Forte Empate Três pontos Com a Marta Três pontos Com a Adriana Adriana Você manda agora E a brilhante Ângeles Ninguém segura Ângeles Ganhou um milhão De reais Barbaridade Está chovendo Pretendente Olha Dependente Com a Pretendenta Os dois Os dois O que cai Seu samba Não tem O que cai Na arrede Feche Não tem Eu não posso Não tem um samba Assim Olha só Eu Carnaval É Marcelo de Carvalho Ó Luciana Você está pensando Que você é carnaval Eu bom de carnaval Boa Você manda E a Ângeles 30 segundos Ângeles Eu posso mandar Pode Precisa atenção Falava já Cor Vermelho Amarelo Verde Cor Abrir Fechar E minha jogada Ganhar Perder Falso Alagoas Pula Obrigado Já foi A geografia pegou Fortaleza Ceará Sete postos Mas foi bem Foi bem Valeu Sete postos Para o Adriano E agora Marta Você manda E o deputado Marco Feliciano Tenta adivinhar 30 segundos Palavra já Bonito Feio Duro Mole Canhoto Esquerro Outro Direito Pula Palmas Aplausos Pula Frio Quente Ganhoto Pesta Você fez o mais difícil Palmas Estado Eu estou pensando em palmas assim Não dava para adivinhar Não dava Não, não Você está certo Não dava para adivinhar Palmas Ele falou Ele falou que aplauso Tudo bem Não dá para adivinhar Porque a primeira coisa Aí você devia ter falado Capital Ou se não Estado Do Tocantins Tocantins Olha só Empate gente Olha o placar Sete pontos para Marta Sete pontos para o Adriano Olha Os quatro estão muito bem Agora vamos embaralhar Hoje ele vai para lá E o deputado Marco Feliciano Vai para lá Pode pegar ele Continuando o jogo Agora o deputado Manda e o Adriano Tenta adivinhar Trinta segundos Palavras Já Loira Morena Sexta Sábado Número Sétimo Feminino Sétimo Federação Paulista Pula Trazer Voltar Trazer Pula Pula Aumentativo Diminutivo Desce Postuado Se fizer três Você pega Se fizer quatro Você passa Se fizer cinco Passa mais ainda Trinta segundos Antes de você Manda Palavra Já Anões Não Pula 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 Quatro Cinco Sudeste Sudeste Não Vai 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 Ouro Prata Pula 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 Arões Branca Sete Ai 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 É Endunga É Endunga Olha para cá Nove pontos Marca 10 pontos Padre Joga agora Quem tem Menos pontos É você Marca Fafá De Menem 30 segundos Olha Presta atenção Olha bem Capricha Tá bom Pode deixar com você Pode Boa sorte Obrigada Parabra Jaca Futuro Presente Outro Pula Plural Verbo Pula Ferida Machucado Animal Veado Veado Ferrão Abelha Outro Marimão Pula Prancha Surf Cabelo Capricha Muito mal Olha Olha a situação 10 pontos Marmão 10 pontos Padre Novamente De novo Adrien Se você fizer Um Um ponto Você ganhou o jogo E você vai para o dinheiro Vamos lá Vamos tentar Um ponto Se você não fizer Nenhum empate Continua o jogo Maravilha E eu me lasquei De novo E aí você se machucou Deputado Aí eu vou dizer 30 segundos Valendo a definição Do jogo Palavra Já Pula Vereador Prefeito Você Deputado Ele ganhou Ele ganhou Ele ganhou Não foi hoje Muito obrigado Pela participação E vamos conhecer Um pouco do Adrien Que quem sabe Vai sair O primeiro milionário Do Mega C Vamos lá E o nome dele é Adrien Moretti Idade 30 Esse camarada aí Bom Jogando com a Adrien Nós temos quem? Nós temos ela A Angelis Olha É o seguinte Facinho Facinho Vamos lá Vamos lá Você manda Angelis Você só responde Vocês tem um minuto e meio É bastante tempo Calma Concentração Vocês vão ganhar Posso começar? Pode Podem trocar de lugar E vamos agora Para a última rodada Do dinheiro do Mega C Nessa noite Valendo Até um milhão de reais Eu vou começar com cinco mil Está aqui na minha mão Cinco mil reais Isto daqui Isso daqui não é dinheiro cenográfico Eles antes botavam Que era aquele mais marronzinho E esse é o dinheiro de verdade Nota novinha Cinco mil reais Eu vou dar dez palavras Dez Fácil Vocês podem errar sim Depois eu dou nove valendo dez mil Oito valendo vinte e cinco mil Sete valendo cinquenta mil Seis valendo cem mil Até que finalmente só cinco valendo um milhão de reais Vai diminuindo o número de palavras que eu dou E o prêmio vai aumentando cada vez mais Posso começar? Um minuto menos, relógio Palavra na tela Já Hálito Hã? Hálito Boca Ruim Mal Mal hálito Não Você precisa esperar e dar outra dica para responder Diferente Oi? Diferente Igual Azar Sorte Arco Flecha Colorido Tiara Arco Pula Feijão Arroz Magro Gordo Animal Cachorro Rasteja Cobra Ganhou Cinco mil reais Pode dar cinco mil para o seu candidato lá Para o seu companheiro de jogo Pode dar para ele Pode dar para ele De nervo Olha, palmas para a Angelis Palmas para a Angelis O que é isso aqui? É prego? Isso é prego? Sei lá Você disse que tinha uma namorada, é isso? Tinha E você brigou com ela? Não, ela me deu pé na bunda Por isso que você botou prego na bunda Olha a saia da mulher, você está cheia de prego Nunca vi igual Isso daqui é para ninguém chegar encostando em você? Agora eu estou É para afastar Você está aqui num porco espinho Estou afinado agora É um porco espinho É um porco espinho, mano Bom, porco espinho Seja a mãozinha aqui Dez mil reais Você acha que ele vai para dez mil ou não? Ou para? Não, tem que ir Vambora Ele vai para dez mil Mas sabe o que acontece se ele for para dez mil e ele se estrumbicar? Ele perde os cinco mil que ele já ganhou e que faz uma bela diferença na vida dele Ele vai pegar esses cinco mil e ele dá para a namorada dele que ele trata mal A Alexa lá, ela é bonita, simpática, bem vestida Ele trata ela mal para caramba Porque ele falou que vai ficar botar silicone no começo do programa, ela está muito brava Ela vai ficar mais brava porque ele vai perder o dinheiro Vai sair a zero, ela vai pegar ele lá fora E você também Ela vai te pegar No sentido Rui da barra No sentido ruim Você acha que ele para ou continua? Eu acho que você tem que tentar, né? Tem que tentar E você acha que você tem que parar ou continuar? Vamos para o jogo Ok Por dez mil reais agora Pode ficar com o seu cinco aí Por dez mil reais Vamos lá, hein Um minuto e meio do relógio Palma, tem que passar de que Nove palavras podem errar ou pular quatro Palavra na tela, já Rosa Flor Legume Tomate Verde Alface Pula Feminino Masculino Doze Doze Treze Cebola Alho Descer Descer Subir Mas força Dá os cinco mil Dá os cinco mil aqui Pode dar os dez mil para o seu companheiro aí Pode dar os dez mil Palmas para o Adrian Adrian Repita Repita comigo Repita comigo A A Alessa Alessa Já Já Ganhou Ganhou Quando? Dez mil reais Já se redimiu, hein? Por dez mil reais pode falar, ó Seguinte Ganharam de chuá De chuá Próxima etapa Ó Tá dando sorte Vamos deixar com ela A mulher prega Cinco Dez Cinco Dez Nem vou perguntar pra você Não, eles são seus Nem vou perguntar pra você Porque dez mil estão garantidos Toda vez que você vai pra frente você pode perder o que ganhou Mas dez mil você não perde mais É um nível de segurança Então Vamos arriscar Mil, mil Calma Não se esquece Você sempre Sempre vai dar as dicas Ela vai responder Não troca mais Se a palavra for simples Uma dica e uma resposta Se a palavra for complicada Você pode usar suas três dicas Boa sorte Calma Muito obrigado Ó, eu não sei a diferença de verdura e legume É É alface que a gente vai deixar passar Quando ela te convidar Pra comer uma salada de legumes Na casa dela Você sabe que vem alface O que vem do relógio Palavra na tela Horizontal Vertical Fruta Maçã Macaco Banana Casar É, separar Missa Casamento Ajoelhado Compromisso Pula 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 Borboleta Voar Pula Helicóptero Pula Positivo Negativo Pão Milho Milho Pipoca Redondo 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 Pula Não pode pular mais Pensa nas três coisas que ele falou Pão Milho Redondo Ai, tô fenda nervosa, não vou conseguir Imagina eu então Imagina ele Imagina a namorada dele Não pode pular mal Pensa, repete a sua dica Pão Milho Redondo Ai, 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 não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair, não vai sair Proa de milho, proa de milho Já vem cá, você é de onde? De Uberlândia E Uberlândia não faz broa de milho? Não Lógico que faz Você nunca comeu uma broa? Não gosto Você não gosta de uma broa? Você é ruim de broa? Não tem cara, você tem cara quem gosta de broa? Nós voltamos já Logo depois dos comerciais eu vou colocar as palavras de 50 mil aqui pra ver se ele tá nervoso ou ela tá nervosa Não valendo se eles iam acertar Não muda de cara, um segundinho só, a gente volta já Com a broa de milho e aranjas Mega senha aqui na Rede TV no seu sabadão Nós tivemos aqui quase o Adrien indo pra 50, 100, 1 milhão Só que antes ele teria que ter feito uns 25 mil E literalmente, literalmente Olha, não teve jeito mesmo Você escorregou na broa Eita lá, vai ser palavra difícil assim lá nos postos de pirâmide Não, broa, quem? Alessandro 25 tava no papo Agora eu vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Você acha que o Adrien ficou nervoso, sim ou não? Acho que não Não Agora vamos ver se ele continua calmo Porque eu acho que a Angela ficou nervosa Agora nós vamos fazer o seguinte Aqui na minha mão eu tenho 50 mil reais Só que não tá fazendo mais, porque ele falou nos 10 Nós vamos fazer um teste pra ver se eles estavam nervosos ou não estavam nervosos Nós vamos colocar as palavras de 50 mil reais e vamos ver o que aconteceria Posso ir? Pode ir Posso ir, Agilice Um minuto e meio no relógio Por 50 mil reais de mentirinha Palavra na tela já Terça Quarta Esquina Rua Grande Outro Pula Boca Dente Acima Céu da boca Respira Não é hoje Ainda bem Vai Vai, vai, vai Camarão Camarão Ah, marão, cara, é brincadíssimo Vai, vai, vai Camarão, vai O que? Camarão Peixe Lula 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 Molusco Molusco Outra, outra Outra dica, vai Lula, Molusco Vou tentar eu Crustácio Crustácio Camarão Ainda bem que não foi pra 50 mil reais Vem cá, vem cá você Vem cá você Com 50 mil Vem cá você, vem cá Olha só Olha só O Adrian acaba de sair do Mega C Com 10 mil reais Com 10 mil reais Ainda bem Ainda bem que ele não arriscou 50 mil Porque ele teria se estrepado mesmo Agora eu vou dizer uma coisa pra você Não mude de canal Porque diretamente do Estúdio C da RedeTV Aqui ao lado Nós estamos com ele Ele, João Kleber O teste de fidelidade O programa mais divertido na televisão brasileira É com você, João Pega daí Tchau pessoal Até a semana que vem Tchau Obrigado por vocês Muito obrigado por vocês Obrigado Obrigado